Muito bem, vamos unir a nossa fé. Muito bem, vamos unir a nossa fé. Vamos, nesse momento, pela fé, dar as mãos nessa corrente de oração, crendo na manifestação de Deus, crendo na intervenção de Deus, na cura, na libertação, na prosperidade, na sabedoria que vem do céu. Nós estamos falando desde domingo que tem coisas que não envolvem santidade, e sim sabedoria, não que a gente deva abrir mão da santidade, nada disso. Nós não podemos desprezar a santidade. Mas tem conquistas, tem coisas, principalmente na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, que requer sabedoria. Fé sem entendimento, ou seja, sem sabedoria, é uma fé morta. É uma fé inoperante. A santidade, sem a sabedoria, dissociada da sabedoria, não produz o milagre. Não produz o sobrenatural. Você mesmo conhece pessoas que oram mais que você, que jejuam mais que você, que, de repente, são mais santificadas, se separam mais para Deus do que você. E não é isso que garante o sucesso. Não é isso que garante a vitória. Ao passo que também existem pessoas que, às vezes, ela nem parece tanto espiritual, mas ela busca sabedoria ou se especializa no que faz, ela se aplica no que faz, e ela acaba tendo sucesso. Então, uma coisa não dá para dissociar da outra, não dá para separar. A santidade temos que ter. Isso é bíblico. Mas tem áreas da sua vida que você vai alcançar, vai vencer, vai sobressair, tendo sabedoria. E o livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 5 em diante, ele vai dizer exatamente isso. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E não pense, está escrito lá em Tiago 1, versículo 5 em diante, o homem que oscila, o homem que é de ânimo dobre, que é como a onda do mar, ora está na fé, lá no alto, ora está lá embaixo. Pessoas que são inconstantes na sua fé, na sua vida com Deus, está escrito, não pense esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. porque ele primeiro precisa se definir, primeiro precisa se decidir. Essa é a realidade. E quando você tem uma fé bem definida, quando você está bem decidido no que você crê, no que você quer, em quem você crê, em quem você confia, aí tem como Deus se manifestar. É o que vai acontecer agora. Quantos aqui que já conhecem as Escrituras, já conhecem a Palavra de Deus, estão vivendo momentos de dor, de aflição, estão vivendo dias maus, maldições. E você sabe, você sabe, que essas maldições, esses problemas crônicos, antigos, eles existem porque tem uma porta aberta. Quando nós somos fiéis a Deus, que é o primeiro degrau, é o primeiro passo, fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas, essa maldição é quebrada. Deus abre janelas do céu, derrama bênçãos sem medidas. Mas é o primeiro passo, é o primeiro degrau, nós temos a escada inteira pela frente. À medida que você obedece, que você se rende, que você fica na dependência de Deus, Ele opera maravilhas, Ele opera milagres. Ele vai dando força, coragem, direção, estratégia, sabedoria, para vencermos. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte, aqui em BH, Minas Gerais. A Igreja Hospital da Alma está aberta todos os dias. Você chegou na igreja, tem pastor para lhe atender, para orar por você. Mas em especial, nós vamos estar às sete e meia da noite, nesta quarta-feira. Às nove da manhã, o pastor Fernando, e nós vamos estar às sete e meia da noite, estreitando o nosso relacionamento com Deus, falando com quem resolve, com quem pode mudar toda e qualquer situação. Na sexta-feira, aquela limpeza espiritual, aquela reunião de oração forte, para quebrar maldições, para quebrar cadeias, correntes, às sete e meia da noite. E no domingo, oito horas da manhã, uma reunião, para que você e sua casa, você e sua família, sejam abençoados. Lembrando também que quinta-feira, sete e meia da noite, o pastor Fernando, ele faz uma reunião voltada para a família. Clamor pela família. Para você que não aceita perder a sua família, para o mal. Não aceita ter a sua família destruída, quinta-feira, sete e meia da noite. Vamos agora falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós não estamos aqui, nessa oração, nessa súplica, nessa corrente, de oração, pela fé de mãos dadas, com muitas pessoas, por acaso. Nós não estamos aqui, falando com uma imagem fria, inanimada. não. Nós não estamos aqui como religiosos, fanáticos, sem entendimento. Não, meu Deus. Nós temos consciência que o Senhor está vivo, que a Tua palavra é a mesma, que as Tuas promessas são as mesmas. E nós temos consciência que o Senhor está agora, nesse momento, diante de cada pessoa. A Tua presença é notória, aqui, como também é notória, na vida dessas pessoas que estão agora te suplicando. Meu Deus, que o Teu Espírito, que aqui, agora, nesse momento, é tão real, é tão forte, como essa luz que está acesa, que essa mesma presença, que esse mesmo poder, seja sentido por essas pessoas. Pessoas que estão agora com dores pelo corpo, depressivas, angustiadas, desesperançadas. Pessoas que estão com a vida arruinada ou áreas da sua vida fadadas ao fracasso. Nesse momento, meu Deus, toca nessas pessoas para libertá-las, para livrá-las. Toca, meu Deus, em cada um de nós, aqui, agora, com a Tua luz, com o Teu poder, e livra-nos de todas as ciladas do diabo, de todas as maquinações do homem. Livra-nos da língua bajuladora, mentirosa. Livra-nos de todas as armadilhas de Satanás. E que a Tua presença, meu Deus, possa abrir caminhos, abrir portas, possa trazer sabedoria para cada uma dessas pessoas. Sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para negociar. sabedoria, meu Deus, para que essa pessoa possa mudar a situação que ela está vivendo, para que ela possa alcançar as promessas que estão contidas na Tua Palavra. Aqueles, meu Deus, que estavam fracos, que estavam longe do Senhor, que venha brotar dentro deles agora essa paixão, essa vontade, esse desejo ardente de Te seguir, de Te servir, meu Pai. meu Deus, neste momento, cura o doente, liberta o cativo. Em o nome de Jesus, eu ordeno todo o principado, potestade, todos os espíritos, todos os problemas crônicos, antigos, eu ordeno toda a maldição. Em o nome de Jesus, sai agora. Sai daí, Satanás. Sai da vida dessa pessoa, sai da mente dessa pessoa, sai lá do familiar dela que está internado, está numa UTI, numa CTI. Meu Deus, cura essa pessoa que se encontra enferma, meu Pai. Meu Deus, nós oramos por aqueles que se encontram desabrigados devido a tantas chuvas. Nós oramos por aqueles que estão enlutados, que perderam um ente querido nesses primeiros dias desse ano, meu Pai. Ah, meu Deus, só a Tua presença, só o Teu Espírito para consolar, só o Teu poder para confortar. Eu oro pelos dizimistas, pelos fiéis, essa pessoa que se tornou membro virtual do Hospital da Alma, essa pessoa, meu Deus, que fez um voto ou faz agora esse voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. Faça acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve. Faça acontecer a diferença, meu Deus, só dessa pessoa assumir a fidelidade dela no altar aqui do Hospital da Alma. Eu quero ver acontecer o inaudito, eu quero ver acontecer o sobrenatural. Eu não aceito, meu Deus, essa pessoa continuar com a vida fadada ao fracasso. Eu não aceito essa pessoa continuar sofrendo, gemendo, sendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Coloque as mãos na sua cabeça se você puder. Meu Deus, dê sabedoria para todos nós. Está escrito na tua palavra que se alguém precisa de sabedoria, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. E nós estamos te pedindo, meu Deus, nos dê ideias, nos dê direção, nos dê sabedoria, que essas pessoas sejam dotadas de sabedoria, meu Deus. E até o que é para dar errado que venha dar certo. Eu determino até o que é para dar errado vai dar certo em o nome de Jesus e que sejam todos abençoados e quem crê diga assim seja. Amém. Amém? Entenda, preste atenção, confessa isso aí na sua alma, na sua mente, até o que é para dar errado vai dar certo. Não pode firmar isso, esse propósito, essa frase tem que ficar aí dentro na tua alma, ainda que o diabo, ainda que os outros, ainda que pessoas queiram que dê errado, até o que é para dar errado dará certo. Escuta o que eu estou te falando, até o que é para dar errado vai dar certo. Não se espante, porque a partir desse momento, porque você decide ser fiel, você que não é fiel passa a ser, você que não estava obedecendo, obedeça, experimenta, experimenta obedecer, está escrito em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, enquanto não mudar a mente, enquanto não mudar a maneira de pensar, enquanto não mudar a maneira de pensar, a mentalidade não vai mudar a vida, para mudar uma comunidade tem que mudar a mentalidade, e quando a Bíblia diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é Deus que vai mudar a minha mente, não, eu é que tenho que transformar, eu é que tenho que mudar a minha maneira de pensar, de ser, ou eu obedeço como diz a Escritura para que a minha vida venha a fluir rios de água viva, ou eu vou continuar sendo como aquela água que fica parada e junta bicho, apodrece, pessoas que não são fonte, porque fonte a água está se renovando todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, elas são uma água parada que junta bicho, apodrece, ela não se renova, não inova, ela não se permite aprender, ela não se permite conhecer, é aquela pessoa que tudo que você vai ensinar ou falar, ela diz assim, eu já sei, eu já sei, está vivendo o inferno, ele diz que já sei, se soubesse, tinha saído dessa, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você quer experimentar o que é bom? Experimentar a paz? Quer experimentar a saúde? Quer experimentar a prosperidade? Quer experimentar uma vida espiritual completa? Quer experimentar a força que vem do céu? muda a sua mentalidade, para de ser piolho que vai pela cabeça dos outros, para de comer com a boca dos outros, para de pensar com a cabeça dos outros, para de ser esse Maria vai com as outras que não pesquisa, que não busca conhecer a verdade, aplica mais a sua fé em Deus, faz mais para Deus para você ver, e você tem que ser consciente, você tem que entender o seguinte, por que eu não recebi mais ainda? Porque eu não fiz mais, porque se eu fizer mais, eu vou receber mais, é isso que a Bíblia nos ensina, Deus dá semente a quem semeia, Deus não dá semente para quem esconde a semente, Deus não dá semente para quem guarda, Deus vai dar semente para quem semeia, é isso que a palavra diz, essa sabedoria que nós estamos pedindo a Deus é para a sua vida florescer, assim como a vara de arão floresceu, assim como Isaac na terra dos inimigos, ele plantou e ficou riquíssimo numa terra seca, deu fruto, por que que funcionou no passado e não vai funcionar agora? Por que que deu certo no passado e não vai dar certo agora? Eu queria que você entendesse que a vida que você tem é só essa, não tem outra não, não terá outra não, é só essa a vida, então aplica toda a sua fé, obedeça a Deus que você vai experimentar o que você ainda não experimentou, você vai experimentar o que você ainda não experimentou, sabe o que que Deus está falando aqui, está mandando eu falar para você, para alguns aqui, só aqui na live, tem uns sete, sete que vão escrever aqui, tem sete, presta atenção, sete pessoas, sete, que conhecem, isso aqui, conhece as escrituras, principalmente o que fala de dízimo e de oferta, mas não obedecem, você sabe, que pela sua infidelidade a Deus, tem alguma área aí da sua vida que está maldita, você sabe, que porque você está sendo infiel, a maldição imperou, predominou em alguma área, para uma pessoa é saúde, tem dinheiro, mas não consegue comprar saúde, para uma outra, é insônia, uma coisa simples, deitar e pegar no sono, para ela é impossível, o dinheiro compra uma cama maravilhosa, mas não compra o sono, para uma outra pessoa, a maldição que se instalou na vida dela, é o problema na vida amorosa, não consegue ser feliz com ninguém, não dá certo com ninguém, o dinheiro comprou uma casa, mas não comprou um lar, uma família, o dinheiro comprou sexo, mas não comprou amor, para uma outra pessoa, a maldição que se instalou pela infidelidade dela, é na vida financeira, até o básico está faltando, trabalha para caramba, dorme tarde, acorda cedo, não é preguiçoso, não é negligente, displicente, tem uma parede repleta de diplomas, mas não prospera, para uma outra pessoa, a maldição que se instalou são os vícios, o dinheiro para alguns entra, até entra, mas não consegue estabelecer, eu queria que escrevesse aqui agora o sete, sete que que tem um valor já guardado do dízimo, tem até temor, sabe que aquilo é dízimo, está lá no banco, está guardado em casa, mas não consegue devolver, não consegue transferir para a conta da igreja, não consegue trazer no altar, sete que vão escrever aqui e falar assim, sou eu, sou eu, Deus está puxando a minha, não é nem a minha orelha não, está puxando é o meu braço, dando um safanão e dizendo, e aí, acorda, porque não basta você ficar pedindo oração, pedindo para que todo mundo ore se você não faz a sua parte, se você não fizer a sua parte, não tem como Deus fazer a dele, não tem como Deus fazer a dele, não tem como se você faz parte dessas pessoas que Deus está dizendo, você tem já o valor do dízimo, está separado, você não mexe, você diz assim, isso aqui é de Deus, mas eu não, eu não consigo devolver, eu não consigo ser fiel, eu até faço o plano, hoje eu vou dizimar e não dizimo, hoje eu vou levar e não levo, e está aí o problema virando uma bola de neve, quem mais? Quem mais? Você pode escrever aqui e falar, bispo, eu sou essa pessoa, eu até tenho um valor separado, mas eu não estou conseguindo dizimar, e eu conheço as escrituras, é diferente de quem não conhece, é diferente, porque quem não conhece, a pessoa ainda fica pensando, pastor é ladrão, vai me roubar, quer me enganar, porque ele ainda não conhece, ele vai conhecer, e se ele tiver um pouquinho de interesse, ele vai ler, ele vai procurar saber, mas você conhece, você sabe, não fui eu que escrevi na tua Bíblia sobre dízimo e oferta, não, fui eu que saí escrevendo em todas as Bíblias, Malaquias 3, por exemplo, hum, não, quem mais faz parte dos sete, e quando você escreve aqui e diz sou eu, sabe o que você está dizendo para o diabo, você está dizendo Satanás, a partir de hoje eu vou ser fiel, agora, já vou terminar aqui, vou dizimar, vou ofertar o que eu ainda não ofertei, eu vou entregar minha fidelidade a Deus porque eu não aceito mais perder, eu não aceito mais afundar, eu não aceito mais fracassar, a Maiara diz, eu não tenho sempre quando eu tive eu paguei, mas minha vida não anda, hum, tem alguma coisa errada, Maiara, porque a palavra não mente, está escrito o que? que as pessoas roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais, eu estou sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, hum, mas tem aqui aqueles que a partir de hoje será fiel, o que entrar vai ser fiel, mas tem outros que vão dizimar o que você tem na mão, o que você tem? o que sobrou de tantos problemas do salário e da renda que tem lá guardado que não foi dizimado, você vai dizimar e a partir daqui o que entrar você vai ser fiel a Deus e sendo fiel Deus será fiel a você a Luciana diz, não consigo devolver o dízimo está aqui e não consigo é espiritual por um lado é espiritual por outro lado está faltando você priorizar Deus está faltando você assumir assumir Deus o senhor não é o primeiro eu vou obedecer e ponto é o que a dona Regina colocou aí ela colocou Luciana não pensa vai e faz e pronto é isso aí tem coisas que não tem como ficar abrindo concessão não tem como ficar fazendo conta ou eu obedeço ou eu não obedeço ou eu vou pra cima ou eu vou ficar como aquela água parada juntando bicho tem coisa que eu tenho que tomar é decisão eu vou ser fiel agora tem gente que dá pra dizimar agora dá pra ser fiel agora dá pra pegar as contas aqui da igreja hospital da alma que tem aí na bio tem aí na minha descrição no instagram porque quem quer também procura tem ali nos destaques as contas você já dizima você já vai dizimar agora vai ofertar agora vai mandar aí se quiser no nosso zap que tem ali junto com as contas o número do zap vai mandar aí também o comprovante pra apresentarmos a Deus tem gente que ela já consegue fazer agora já amarra esse satanás antes de dormir agora tem outros que não acreditam mas pra você que não acredita eu não tô pregando pra você você não acredita eu não tô pregando pra você eu tô pregando pra quem crê a palavra de Deus o milagre é pra quem crê não é pra quem quer quem quer o milagre responde quem quer não é pra quem quer é pra quem crê quem quer o milagre você quer não é pra quem quer é pra quem crê quem crê quem crê faz quem crê não foge tá escrito quem crê obedece que Deus abençoe a todos rica e abundantemente nessa quarta-feira sete e meia da noite você que mora longe né aqui de Belo Horizonte outra cidade estado você participa virtualmente mas participa como se estivesse aqui e os demais vão estar aqui na igreja do hospital da alma avenida amazonas 1700 em Belo Horizonte quero agradecer os apoiadores aqui do selinho carly underline ius tá bom Deus abençoe a todos poderosamente quem vai descansar bom descanso quem vai trabalhar bom trabalho inclusive a Bíblia diz que para os amados de Deus né até enquanto dorme Deus abençoa não é isso até enquanto dorme Deus abençoa deixa eu ver se eu encontro aqui para quem precisa ir fazer um print deixa eu ver se eu acho aqui aquele banner eu nem ia falar tanto hoje tá vendo deixa eu ver se vai dar aí dá não dá deixa eu ver dá deixa eu segurar aqui um pouquinho os comentários faz um print aí quem precisa tem aí as contas da igreja hospital da alma que você faz um print tem aí o pico CNPJ tem o número do zap também tá bom fez aí Deus abençoe gente bom descanso um Obrigado.